Abertura É importantíssima a sua denúncia Nós mostramos aqui duas ocorrências Que foram por causa de denúncias Que as camaradas, né? Camaradas não, né? Que o pai, o pai não A mulher e o filho dela Foram presos Pelo amor de Deus Uma mente bagunçada, né? Meu povo, uma mulher foi agredida em autazes Pelo ex-companheiro dela O crime aconteceu ainda em agosto E a polícia pede a sua ajuda Para que ele seja preso O camarada está foragido E sabe pra onde que ele veio? Pra cá, pra capital Quem sabe todas as informações É o Jackson Salvaterra O menino da cachoeira de Presidente Figueiredo Coloca ele na mira Olá, muito bom dia pra você A polícia de autazes procura Um homem identificado como Adriano Gomes Ele é suspeito de ter espancado A ex-companheira Após não aceitar o final do relacionamento Segundo informações da polícia O caso teria acontecido no dia 30 de agosto Mas só agora A vítima, uma moça de 28 anos Que não teve o nome identificado Procurou a polícia para registrar a ocorrência Em depoimento da polícia A vítima informou que passou o dia em um balneário E quando chegou em casa e foi ao banheiro tomar banho O agressor invadiu sua residência Espancou a vítima com socos, murros e pontapés Deixando a vítima com o corpo totalmente deformado Os familiares que estavam acompanhando a jovem Informaram a polícia que fugiu do local Antes mesmo dos agentes chegarem Ainda de acordo com familiares Adriano teria fugido para Manaus E pede para quem souber do paradeiro de Adriano Que ligue para o telefone 191 Que terá sua identidade preservada Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí, Jackson Salva Terra Mantenha aí, Gisele, a cara do caboclo Você que tiver alguma informação desse camarada Que parece o jacaré do Altian Faça o seguinte Liga para cá Ou ligue no 181 Denuncie Porque a gente precisa colocar esses animais Atrás das grades Ou na coleira Porque animal como esse Que bate em mulher Faz o que quer E pensa que é dono da mulher Precisa estar preso E não na rua Tá certo, meu povo? E olha só Só quero agradecer você que me assistiu Neste programa de quarta-feira Ah, é? Então, olha só Antes de encerrar o programa Traz mais uma vez a imagem dos camaradas Que estavam pichando lá na Avenida Brasil Dois caboclos que se acham dono da compensa Estavam pichando em plena luz do dia Nomes de facções criminosas E também dos camaradas Que estão à frente dessas facções Importantíssima a sua denúncia Vamos colocar esses dois caboclos Que não querem estudar Que não querem fazer coisa que presta Só querem também, né? Fazer besteira Atrás das grades Liga pra gente Ou liga pro número da polícia No 181 Mas vamos ajudar A colocar esse caboclo atrás das grades Agora, meu povo Volta pra cá, Gesiel Volta pra cá, Gesiel Gesiel Meu povo Quero agradecer a oportunidade De entrar na sua casa Né? Esse programa de quarta-feira Foi muito bom E eu espero a sua participação No programa de amanhã também Né? Que Deus os abençoe Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Quero chamar agora o meu amigo Alex Costa Camarada Esse bicho aí é arretado Eita Veio diretamente do Nordeste, baixinho Tu acha que esse bicho é arretado? É arretado, né? Bom dia, meu amigo Bom dia, Luiz Bom dia a você de casa Luiz, amanhã a gente se encontra de novo, tá? Tá certo Um abração pra você Um abração pra você E aí